Oiê, bom dia ouvintes da Rádio Cidade, a rádio que todo mundo ouve, todo mundo vê Tá entrando no ar, como você sabe, mais uma coluna do Tudo Isso É Marketing E eu sou Sandra Silva E vamos lá, me diz uma coisa, você aí, caro ouvinte Dentro da sua comunicação, você tem medo de se posicionar com relação a algumas causas Principalmente de gênero? Pois olha, deixa eu te dizer uma coisa Começa a repensar isso, viu? Porque grandes marcas estão dando o exemplo que a gente precisa incluir e representar Todas as classes, todos os gêneros, todas as pessoas Representatividade não deve ser apenas uma palavra bonita Ela precisa estar inserida dentro do teu planejamento, dentro do teu posicionamento Dentro da tua cultura, dos teus valores Até porque respeitar o coleguinha, não precisa nem dizer que isso é o mínimo que uma marca precisa fazer Como o assunto da coluna é sobre marketing, deixa eu contextualizar sobre uma polêmica que aconteceu recentemente nos Estados Unidos Envolvendo a marca de chocolate, M&M's, aquela de saquinho amarelinho, que tem também marrom, é o que todo mundo ama Eu não sabia, sendo muito sincera, que aquelas cores dos chocolates Também são representando certos personagens que são usados lá na campanha norte-americana Mas, recentemente, eles lançaram uma nova personagem, a Rocha E ela representa uma personagem lésbica, né? LGBT E isso gerou uma certa polêmica entre os consumidores mais conservadores Só que o que eu estou trazendo para a campanha de hoje é que a M&M's não voltou atrás Lógico que no planejamento de marketing deles, eles imaginavam que isso podia acontecer E eles seguraram ali a peteca e se posicionaram de fato com essa representatividade E por sinal, em breve, a versão roxinha vai chegar ao Brasil Só que a M&M's não é a pioneira quando se fala em representatividade de marketing e posicionamento de imagem A gente tem vários cases Cases que já ganharam até premiação Como foi o caso da campanha do Boticário de 2015 Ganhou como se fosse o prêmio aí do Oscar da publicidade Para vocês terem uma ideia, grandes marcas já vêm se posicionando há algum tempo Sobre esse assunto de representatividade de gênero Vou dar um exemplo para vocês A Natura, que já vem desde 2013 aí com esse posicionamento Em suas campanhas de dia dos namorados Dia das mães, já houve uma campanha Onde as crianças iam dar presentes para duas mães Então é um assunto que vem sendo tratado já há mais de uma década E que grandes marcas precisam ficar atento A Sandra, eu não sou uma grande marca Eu vendo, comercializo apenas no Instagram E não estou preocupado em tomar partido de causa de gênero Beleza, essa pode ser a sua decisão E você tem total direito de decidir o posicionamento da sua marca Mas fique atento Porque o mercado de consumo, ele precisa ser independente de gênero Você precisa comunicar para todas as pessoas E essa comunicação lógico tem que ser assertiva Então cuidado para também não ser apelativo Se no discurso da sua marca você não tem um posicionamento com relação a gênero Se sua marca de fato ela tem um posicionamento totalmente neutro Cuidado para não querer pegar carona em certas datas comemorativas E fazer isso apenas para surfar aí essa onda O público ele entende, ele percebe E cuidado com cancelamento, tá? Então é isso gente, hoje eu quis trazer essa pauta Que eu acredito que ela é super inclusiva e super importante Fique atento sim ao posicionamento da sua marca A forma como você vai se comunicar, os valores da sua marca É importante sim que sua marca tenha uma identidade própria E saiba se posicionar dentro dos seus valores Cheiro grande para você Eu vou ficando por aqui Até semana que vem Tchau